Para a gente começar as palestras, eu queria chamar o professor Luciano Freire, nosso reitor, vice-reitor, que vai fazer a abertura oficial da primeira semana de Psicologia da FACENSE. Nós somos privilegiados, nós estamos inaugurando mais esse processo aqui na FACENSE. Então, a gente queria ouvir as palavras do nosso vice-reitor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Coisa rápida, pretendo não atrapalhar muito o evento. E no nosso magnífico reitor, o professor Fabiano do Prado Marques, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, professores, coordenadores, alunos, todas as pessoas envolvidas. Em especial, agradecer a professora Raquel e os professores que atuaram muito forte na organização desse evento, na nossa primeira semana de Psicologia, que comemora justamente o dia do psicólogo. E eu entendo que esse é um momento muito importante para discutir e falarmos, valorizarmos o trabalho do profissional da Psicologia e também falarmos um pouquinho sobre a carreira e a profissão. Muitas vezes, as profissões são tão valorizadas no Brasil como deveriam. Até coincidência, ontem eu estava em uma reunião em um hospital que trabalha o tratamento de crianças com câncer. E o médico responsável pelo hospital passou um vídeo institucional, vamos mostrar o trabalho que desenvolvemos aqui. E um ponto muito interessante do vídeo, que o vídeo destacava o papel do psicólogo no apoio às crianças e os pais, principalmente, nesse momento tão difícil, de uma doença tão complicada quanto o câncer. Então, a gente percebe, atua com o profissional do dia a dia, muitas vezes ele não é tão reconhecido. São esses momentos, assim, em um hospital que destacava justamente o trabalho do psicólogo no vídeo institucional. Então, isso é muito gratificante para a gente, como quem é profissional de Psicologia, se vê reconhecido. E eu acho que esse é um grande momento para a gente também comemorar e reconhecer a profissão do psicólogo e vocês que são, no futuro, novos psicólogos formados pela facência. Então, um excelente evento a todos. Agradeço pelo convite. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos. Obrigada, Luciano. Então, eu vou chamar agora a nossa coordenadora, a Carol, para falar um pouco também sobre a importância da Semana do Psicólogo aqui para nós e para todo mundo. Obrigada, Raquel. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme receber vocês aqui. Eu queria, primeiro, agradecer a presença de todos os alunos que estão prestigiando o evento. Queria agradecer a professora Raquel, que, com muito afinco, com muito esforço, com muita luta, junto com os alunos, na figura da representante Giovanna e do Douglas e da Maria Júlia, que são os representantes do Noturno, prepararam esse evento com todo carinho. Queria agradecer também a presença das nossas palestrantes, a Marília e a Maísa. Sejam muito bem-vindas à FACENS. A psicologia é uma ciência em franca expansão, é uma profissão em franca expansão no nosso país hoje. Como o professor Luciano destacou, a gente tem um vasto campo profissional a desvendar. O psicólogo vem sendo um profissional altamente valorizado no mercado hoje em dia. E, com isso, a gente tem áreas de atuação que são muito bem estabelecidas e a gente tem outras áreas de atuação que a gente tem que desenvolver e muito ainda para explorar no mercado. Eu acho que os temas da Semana da Psicologia, desse ano, a nossa primeira Semana da Psicologia, congregam exatamente esses temas. A gente vem falar de temas emergentes, como a neurociência, a gente vem falar de tecnologia, junto com o Kleber, e a importância da gente trabalhar com a psicologia e a tecnologia, mas a gente também, nos outros dias, vai falar das atuações que são mais tradicionais, mais bem postas para a gente. Então, aproveitem esse momento, é o momento de a gente conhecer novos profissionais, conhecer profissionais atuando. O evento foi preparado com muito carinho para todos vocês. E é um momento de aprendizado muito grande, que a gente vai levar, com certeza, para a sala de aula, depois, para várias discussões, mas a gente também leva para a vida. Sejam todos bem-vindos, um excelente evento para todos. Obrigada. Obrigada, Carol. Bom, gente, então, a gente dá início à nossa primeira Semana de Psicologia. Lembrando que foi um esforço bem grande. A gente passou por um momento de transição enorme, daqui para lá. Mas, mesmo assim, não esmorecemos, e com Giovana, com o pessoal da noite, a gente conseguiu fazer esse evento. Uma das coisas importantes para vocês chamarem a atenção é que a escolha dos temas também teve muito a ver com o que vocês vivenciaram no semestre passado, seja nas aulas da professora Isis e professora Raquel, seja durante o plugin, que foi legal. Não vamos falar que não foi. Teve alguns probleminhas, mas foi superlegal. Então, a gente tentou trazer, e eu acho que essa é uma marca da FACENSE, que é a nossa psicologia mais evoluindo para uma questão da tecnologia, para a neurociência, utilizar todas essas novidades que têm a ver com a psicologia e sair um pouco do tradicional, apesar de também reconsiderar o tradicional. Então, essa foi um pouco a pauta dos nossos dias. Hoje nós vamos trabalhar a neurociência, amanhã a tecnologia, e depois, na sexta-feira, nós vamos falar mais da psicologia mesmo, jurídica, da psicanálise, enfim. E eu queria também contar um outro formato que a gente utilizou, que foi não trazer nessa área de neurociência, de tecnologia, pessoas que já estão atuando há muito tempo. A gente quis trazer pessoas que estão fazendo esse movimento também, trazendo a neurociência, trazendo a tecnologia, assim como uma novidade também, para a gente poder construir junto. Às vezes a gente traz pessoas que estão superformadas, já são P, H, D, sei lá o quê, da onde, e aí a gente não tem possibilidade de interagir e de participar. Então, a gente trouxe pessoas às quais vocês vão poder dialogar, fazer projetos em conjunto, essa foi a ideia também. Então, eu queria começar convidando a minha companheira de trabalho, a Maísa Mazon, que ela fez um caminho diferente, ela é na área de TI, mas ela está estudando neurociência, está se especializando em neurociência, e trabalha com toda a parte do desenvolvimento socioemocional, e ela vai falar para vocês, então, sobre neurociência. Obrigada por aceitar o convite, Maísa. Vamos bater palmas? Mas eu nem comecei a falar, se eu falar alguma besteira aqui daí, vocês já bateram palmas, não é? É o seguinte, ela vai falar 20 minutos, um pouco mais, e depois a gente tem 10 para questionamentos, está bom? E a gente espera a participação de todos. Como a gente faz para mudar? Bom, então, na verdade, a Raquel me convidou para vir falar aqui, e na verdade, a Raquel me convidou para vir trabalhar no departamento dela, e aí já achei interessante, porque ela me chamaria. Mas é que a gente tem uma história longa aí de estar trabalhando junto no social. Como ela falou, me formei em TI, e eu sempre achei que eu era uma pessoa das exatas. Aí eu jamais imaginei que ia estar falando sobre cérebro, sistema nervoso um dia, enfim. E aí eu fiz esse caminho reverso. Achei que nunca ia ter espaço. Chegou o momento na minha vida que eu trabalhava com ela, nessa área social, falando de pessoas, comunidades, sentimentos, enfim. E eu falei, nossa, será que eu vou ter que fazer uma transição de carreira? Vou, sei lá, fazer um curso de psicologia? E daí eu falei, não, eu não preciso, eu não quero fazer uma transição de carreira, porque daí eu vou ter que mudar de carreira. E eu, na verdade, eu quero transitar entre as coisas. E aí eu decidi, nesse ano que eu vim trabalhar com ela no Enlace, a me especializar em neurociência, porque precisava entender um pouquinho melhor como é que as coisas funcionam. E pode passar. E aí eu descobri, na verdade, eu procurando, até achando que ia fazer psicologia, eu descobri aí que tinha essa área, que era uma área transdisciplinar, que vinha trazendo aí um pouco do conhecimento, desde biologia, fisiologia, psicologia, enfim. E aí eu falei, nossa, é interessante, vou fazer uma especialização para ver se, como é que eu posso contribuir melhor aí com o meu trabalho, transitando aí por essas áreas. E aí, você pode passar? E aí, eu fui descobrir uma coisa que eu também, eu era super ignorante com relação a isso. e eu achava que a gente tinha cérebro para pensar. Para mim, era uma definição tão, assim, complicada, isso, eu nunca tinha parado, na verdade, para pensar sobre isso. E aí, na primeira aula minha de neurociência, eu descobri que, na verdade, quem tem sistema nervoso, tem sistema nervoso porque se movimenta. e eu acho que isso tem tudo a ver comigo, de estar tentando sempre se movimentar em relação à minha vida, à minha carreira, enfim. E aí, me apresentaram a tal das assídias, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas são uns moluscos que têm um sistema nervoso, na verdade, um gânglio, uma coisa bem primitiva, e que ela perde, ela digere esse sistema nervoso quando ela se fixa numa pedra, num coral, em alguma coisa. E ela perde esse sistema nervoso porque ela não precisa mais se movimentar, ela já fixou. E aí que eu entendi qual que era essa função desse sistema nervoso, enfim, e que era muito mais do que aquilo que eu achava. Você pode passar? Aí, dentro da neurociência, a gente veio estudando essa evolução de conceitos. E aí, esse foi a minha caminhada, tentando entender, enfim, não pela via da psicologia, mas pela via mais da fisiologia, e sim desse processo histórico, o quanto que a neurociência hoje contribui, não só para a psicologia, mas em todas as áreas que a gente tem de atuação. E descobrir daí que, para você ser até um neurocientista, você não precisa ser alguém da área médica, da neurologia, ou da psicologia. Você pode ser um engenheiro, você pode ser alguém da área de TI, da área de tecnologia, enfim. E aí, a gente vai percebendo essa evolução de conceitos, que a psicologia já estudava, alguns médicos, desde a frenologia. Aí, a gente vem com conceitos depois de cérebro trino, que eu acho que vocês já ouviram falar. Pode ser. Tem muita gente falando isso na internet. Cérebro trino, cérebro triuno. E hoje, a neurociência contribui e traz toda essa ideia de conectoma. como que a gente entende o nosso pensamento, o nosso cérebro. Como que a gente associa funcionalidade com comportamento e como que isso se dá no sentido de funcionamento fisiológico mesmo. Então, a gente vê essa evolução aí de conceitos e isso é que me deu essa entender que, assim, o cérebro funciona em rede. E daí, eu ficava pensando, nossa, mas tudo funciona em rede, né? O computador funciona em rede. Hoje, sociedade, na verdade, a gente é uma grande rede, enfim. E como que isso, de alguma forma, é uma replicação em várias instâncias de um mesmo funcionamento. e daí isso me acalmou, assim, não estou mudando de área mesmo, estou falando da mesma coisa, só que numa instância muito diferente. Uma instância que é do ser humano, uma instância que é do comportamento. Pode passar, Marília. E aí eu comecei a estudar isso e aí veio... E aí eu... Tudo que eu... Inclusive, né? Tudo que eu olhava no meu celular, no computador, eu falava de neurociência, de neurocultura, neuropsicologia, neuroarquitetura. Até nós estamos fazendo, né, Raquel, um curso de neuroarquitetura que termina amanhã e nós nem começamos, mas tudo bem. Essa é a Raquel Barros, a gente vai finalizar. E aí essa questão do neuro, ela... E eu falei, nossa, isso está em todo lugar. E chega a ser até cansativo. Você olhar, tudo é neuro. Tudo agora está relacionado a isso. é neurofilosofia. Como assim, neurofilosofia? Vamos falar de teoria da mente, vamos ficar questionando o que é ético, o que é não ético, o que é tomada de decisão, enfim. E aí eu falei, nossa, mas aí agora eu acho que isso aí virou moda. Qual o botão, gente? Qual o botão? Tá. Peraí, vamos... Ah, agora sim. E aí, gente? E aí isso eu também falei, nossa, mas é muita coisa. E aí começa a vir e chegar a informação de, enfim, é... Ai, como melhorar a produtividade do seu cérebro? Vocês devem ter visto milhares de livros sobre isso. Como que eu melhoro a minha performance? Como entrar em estado de flow? Fazer mindfulness? Enfim, e isso, essa neurocultura, ela está em todos os lugares hoje. E aí a gente tem que olhar para a neurociência, olhar para todas essas áreas que podem contribuir muito para o nosso desenvolvimento profissional, desenvolvimento do ser humano, mas tomando devidos cuidados, da gente não cair nessa ideia do sujeito cerebral, de olhar as pessoas apenas pelo funcionamento do cérebro. Isso vem a contribuir para o que a gente quer falar, mas isso não deve se tornar um fim em si mesmo. Por isso que a gente pensa, vamos falar, vamos olhar para o tradicional também. Não vamos agora achar que, porque a gente tem um conectoma do cérebro, a gente se resume a isso, uma função biológica, eu acho que é muito mais do que isso. Está aí até a psicologia social, para provar que a gente precisa. Estou fazendo uma propaganda aqui da disciplina da colega. Enfim, mas a ideia é trazer esse tema da neurociência, do cérebro, mas sem cair nessa armadilha de achar que tudo é meramente um funcionamento cerebral e se tudo se resume a isso e a gente esquece tudo o que passou. Não é bem assim. A ideia é o que isso vem a contribuir. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu tive que fazer um trabalho lá sobre memória. E aí o que a gente aqui, vocês como psicólogos, poderiam querer saber da neurociência? Vocês estão aí começando o curso, enfim. E aí eu trouxe um exemplo aqui de uma situação, de um artigo que eu estava estudando com respeito a isso. Porque eu também tinha dúvidas. Eu achava, logo no começo eu falei, ah, então se as coisas funcionam assim, para que terapia? É só eu entender como é que funciona o meu cérebro e sair aí, tendo o maior sucesso na vida, enfim. Mas não era bem assim. E aí eu fui estudar um artigo que até me... Foi legal, porque depois disso eu passei a fazer parte de um grupo de estudo sobre memória com várias pessoas relacionadas a essa área, enfim. Aí eu encontrei esse artigo aqui que eu achei superinteressante. E aí, por que eu trouxe um artigo? Porque eu acho que assim, a neurociência, ela muda todo dia. As coisas mudam muito rapidamente. A descoberta dos últimos 20 anos, ela tem sido muito acelerada. E junto à tecnologia, a gente tem tido muita... Isso muda muito rápido. Então, a gente vai ler um artigo, tem 8 anos, e a gente já viu que tem um outro novo, que muda um pouquinho aquilo que foi dito. Então, acho que a importância é de estar sempre se atualizando. E aí eu olhei esse artigo e aí vi, poxa, encontrar significado positivo nas memórias, de eventos negativos, atualiza a memória de forma adaptativa. aí eu fui entender, porque eu não tenho uma cabeça de psicólogo, o que era a ressignificação quando a gente ressignifica alguma coisa na nossa vida. E aí que eu fui entender como que isso acontece. Então, para mim, era mais fácil com a cabeça que eu tenho de pessoa que estava mais lá, mais no mundo das exatas, como que isso acontece quando a gente está lá na nossa terapia, com o nosso psicólogo, na clínica. E aí, depois vejam esse artigo, ele é muito interessante para vocês que pretendem trabalhar com isso. E aí ele começa logo assim. Eu acho que isso foi a coisa mais legal que eu achei. Aí eu entendi por que eu ia na terapia. Todos nós temos memórias que queremos esquecer. Recuperar experiências negativas pode reativar essas mesmas experiências dolorosas. Ou seja, toda vez que a gente lembra de alguma coisa que aconteceu, ou positiva ou negativa, isso reativa. É como se a gente estivesse revivendo aquele momento. E isso a neurociência contribui. Porque quando se estuda imagem cerebral, de quando você está vivendo uma situação, de quando você está se lembrando dessa situação, as áreas cerebrais que são ativadas, envolvidas nisso, elas se ativam da mesma forma como quando você vivia nessa situação. E ruminar essas experiências, que é quando a gente fica lembrando, 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 reforça essa dor, essa experiência talvez negativa. E aí a neurociência nos diz isso quando a gente fala de sinapse. Toda vez que a gente vai por esse mesmo caminho, esse caminho vai se reforçando. É que nem quando a gente está no meio do mato. A primeira pessoa que passa por um caminho deixa uma marquinha. A partir do momento que várias pessoas vão passando, a marquinha aumenta. E chega um momento que existe uma trilha. E as sinapses funcionam assim, elas vão se reforçando. Então, cada vez que eu lembro de uma coisa, de uma forma positiva ou negativa, isso vai se reforçando. Esse caminho vai ficando mais fácil dentro lá do meu sistema nervoso. E aí, a gente chega num ponto em que a gente está com depressão. Que a gente fica ruminando aquelas experiências negativas que nós tivemos. E aí, o interessante aqui é que essas memórias autobiográficas, elas induzem essa sensação mais forte de viver evento real. Então, imagine, toda vez eu lembro da mesma coisa, cada vez eu reforço mais esse caminho, cada vez isso fica mais negativo. E isso, a neurociência consegue trazer em forma de imagem. Por ressonância magnética funcional, estudando eletroencefalograma. então, é tudo aquilo que os psicólogos já falavam, já estavam cansados de falar, mas hoje a gente consegue ver isso através de imagens. E aí, aumenta, aí aqui, conclusão, aumenta as questões de sintomatologia clínica. E aí, tá, tudo bem. A gente já entendeu isso, o que a gente faz com isso? Aí, existe um grupo liderado por um neurocientista brasileiro nos Estados Unidos chamado Maurício Delgado, que, inclusive, eu nunca tinha ouvido falar, eu não sei porque a gente nunca ouve falar dessas pessoas importantes, interessantes, que estão mudando a ciência no mundo, que são brasileiras, e a gente nunca vê nada sobre elas, enfim. E ele lidera um grande projeto sobre esse tema de ressignificação, de memória, de como modificar as memórias, enfim. E aí, a partir desses princípios, ele é psicólogo, é neuropsicólogo. E aí, a partir desses conceitos que a neurociência traz, eles resolveram fazer lá um experimento, que é um experimento enorme, que está demonstrado lá naquele artigo. E esse experimento, ele era bem interessante, porque ele falava o seguinte, eles chegaram numa conclusão, eles fizeram vários grupos, enfim. E aí, eu coloco aqui só um detalhezinho, e mostrar o quanto que a gente, a partir desses conceitos básicos de neurociência, a gente consegue entender como que isso aí acontece na prática. eles pegaram grupos de pessoas que tinham alguma memória de experiência, de algum evento negativo, qualquer coisa ruim que aconteceu na vida dela, não foram eventos traumáticos, porque não dava para trabalhar isso num experimento, mas situações aí que não foram tão legais. E eles pegaram essas pessoas e fizeram uma intervenção naturalista. O que seria isso? o que o psicólogo faz com a gente normalmente lá na clínica? Faz uma conversa, vai conduzindo essa conversa e você vai, enfim, falando sobre sua vida, sobre esses eventos que te incomodam, que te fazem feliz. E, em contraposição, há, por exemplo, poderia ter sido feita hipnose nas pessoas, para elas terem uma, melhorarem a memória delas com relação a uma coisa negativa através de um método que não é natural. Mas aí eu falei, não, esse é interessante, porque esse é o que todo mundo consegue fazer, ele é mais difundido. E aí eles pegaram essas pessoas e eles só fizeram uma pergunta. Pediram para as pessoas olharem para aquele, eles pediram para elas contarem aquele evento, elas contaram. Depois disso, eles falaram assim, então, mas agora, olhando para isso, apesar de ter sido tudo, um grande problema na sua vida, o que a partir disso ou diante disso você encontra de coisas positivas que aconteceram depois ou por causa disso. E as pessoas tentaram fazer isso, claro, são pequenos movimentos que você faz com relação a isso. E as pessoas fizeram uma listinha lá de coisas positivas que elas encontravam nessas situações negativas. E aí o interessante é que depois de um tempo eles fizeram uma nova evocação dessa memória com as pessoas. Pediram para elas contarem de novo a mesma memória, sem aspecto positivo ou negativo. E eles perceberam que quando elas recontavam essa memória, elas recontavam essa memória de uma forma muito mais positiva, muito mais leve. então esse discurso era super positivo, super leve, enfim, e aí eles entenderam o quanto que, claro, um movimento pequeno de ressignificação, ele acontecia. E, claro, gente, o estudo, ele tentou entender em que momento isso acontece. Eu me lembro de uma coisa negativa hoje. Se eu tento ressignificar isso amanhã, talvez não funcione muito bem, porque existe uma coisa que a neurociência traz que chama a janela de reconsolidação de memória. Ou seja, é um conceito que a neurociência explica que quando a gente, a memória é algo muito lábio, a memória ela não é fixa, ela vai mudando. Cada vez que a gente conta uma história e a gente aumenta um ponto, a partir desse momento essa memória se refez. E nessa janela de reconsolidação é o momento onde acontece essa ressignificação da memória. E o que eles tentaram entender é se isso perdurava ou era só no momento do experimento. Você foi induzido a falar alguma coisa positiva, lembrou e daqui um tempo você volta a lembrar daquele fato de forma negativa. E eles viram que depois, quando essas pessoas tinham que evocar essa memória, elas evocavam realmente dois, três meses depois, de uma forma muito mais positiva do que a primeira vez que ele falou dessa memória. Provando assim que esse processo de ressignificação ele existe mesmo. Ele não está só no... É isso que eu ia perguntar. Ele não está só nessa literatura. E aí eu achei interessante porque eu falei nossa, agora eu entendi. Porque eu não consegui entender essas coisas. Gente, eu não tenho cabeça de psicólogo. Não li todos esses textos que vocês estão lendo. Não fiz todos esses estudos. Mas aí eu falei nossa, realmente existe um processo fisiológico que nos ajuda a ressignificar. Não é algo que está fora de mim. E aí concluindo aqui esse estudo só para... Eles trouxeram essa ideia de que a gente fazer esse processo de ressignificação de encontrar aspectos positivos em eventos negativos acaba trazendo maior resiliência que era outra coisa que eu também entendia muito pouco. Trazendo maior resiliência à diversidade. Enfim, aí a gente muda um pouco como que as pessoas encaram o que aconteceu com a vida delas. E aí eu lembrei daquele clichêzão que a gente sempre vê. Ai, copo... Você vê a vida pelo copo cheio ou copo vazio? E normalmente eu vejo pelo copo... Eu tenho uma tendência a ver pelo copo vazio enorme. Mas aí a Raquel ela vê pelo copo cheio então daí dá um equilíbrio. E aí eu achei muito interessante isso porque eu falei assim ah, finalmente agora eu entendi como que isso acontece. E não preciso ser psicólogo para isso. O melhor de tudo não preciso fazer esse curso de cinco anos que eu pessoalmente não seria capaz de concluir. E aí isso me dá assim até... E aí gente o que que eu queria só trazer assim essa mensagem para vocês. É que eu acho que a neurociência tem muito a contribuir com os caminhos aí que vocês desejam estudar. Ou seja, não necessariamente vocês podem estudar neuropsicologia mas vocês podem estar estudando neuroeconomia comportamental vocês podem estar indo por áreas que vocês jamais imaginariam. E aí eu trouxe isso que eu falei um dos livros que eu mais gosto não sei quem aqui já leu conhece que é o Rápido e Devagar do Daniel Kahneman que é psicólogo e ganhou o prêmio Nobel da economia. Então vocês já veem aí que o existe uma ampla possibilidade de atuação. O psicólogo não necessariamente precisa trabalhar lá na clínica ele pode estar aí contribuindo com outras áreas do conhecimento e da sociedade. E aí eu só trouxe esses livros porque eu acho que assim se eu fosse hoje começar eu comecei tudo errado pelos livros errados. Mas eu indicaria esses livros dessas pessoas e eu começaria por esse livro Laranjinha aí do Daniel Igoman que é Cérebro uma Biografia. Ele vai falar de vários conceitos da neurociência e como eles estão relacionados com várias áreas inclusive a psicologia. E é um livro que dá para ler em um dia juro para vocês. É um livro bem leve. Como o cérebro cria para quem deseja pensar um pouco na área da criatividade da tecnologia enfim para quem está pensando em emoções estudar emoções que é um dos conceitos mais importantes que a neurociência traz é essa questão do quanto que a emoção toma as nossas decisões antes da gente mesmo entender. E esse livro mais interessante é que ele é escrito por um físico olha só como a neurociência transita de verdade. O livro do Kahneman que vai falar um pouco de economia e tomada de decisão como é que a gente toma a decisão lógico ele vai estar se apegando a conceitos principalmente de economia mas isso acontece em qualquer decisão em qualquer momento tomada de decisão que a gente toma. A vantagem humana que também é da Suzana Herculano e ela é uma neurocientista também brasileira que simplesmente ela descobriu mapeou quantos neurônios existem no cérebro que são 86 bilhões antes dela as pessoas achavam que podia ter aí bastante mas ninguém sabia quanto. O livro O Verdadeiro Criador de Tudo do Miguel Nicoleles que vai trazer muita coisa de interface cérebro-máquina e aí quando a gente fala de tecnologia eu acho que é muito interessante a gente entender esses aspectos por exemplo eu vou usar um óculos de realidade virtual eu lembro que teve uma turma aqui que fez um um trabalho que usava um óculos de realidade virtual e daí você fala ah mas eu vou usar a realidade virtual não sou eu eu sei que não sou eu e aqui nesse livro a gente vê que não que na verdade qualquer ferramenta instrumento que a gente está usando com esse microfone quando a gente está segurando ele passa a fazer parte do meu entendimento do meu corpo então esse microfone nesse momento faz parte do meu corpo um óculos de realidade virtual em pouquíssimo tempo seu cérebro se adapta a ele achando que você está vendo a realidade mesmo então ele vem trazer esses conceitos que são bem interessantes para quem quer também trabalhar nessa área né de psicologia com tecnologia enfim e ó saí da apresentação agora não sei voltar vou voltar assim consciência Antônio Damasio que acho que é uma referência para quem quer trabalhar questões da consciência ele é português e ele é uma das grandes das grandes contribuições sobre estudos da consciência e quem quer trabalhar com questões sobre memória entender como que a memória funciona eu acho que isso está muito relacionado à psicologia o livro memória do Ivan Esquerdo que era um argentino naturalizado brasileiro que também foi das maiores contribuições sobre memória na neurociência enfim então é isso são algumas dicas de alguns livros algumas leituras que vocês podem fazer para estar emergindo um pouco nesse mundo aí de neurociência enfim e fazer essa conexão com a psicologia né e aí não só com a neuropsicologia mas com a psicologia aí de uma forma mais bem ampla e aí a gente vai convidar a nossa amiga aqui que vai ser bem focada nesses outros aspectos da neuropsicologia e trazer para vocês outro olhar aí também para esse tema obrigada gente obrigada Maísa a ideia era então que a gente pudesse né fica de pé porque nós vamos ter algumas perguntas não é isso? pode utilizar para a gente a apresentação e aí eu coloco alguém tem alguma pergunta alguma dúvida alguma inquietação pode falar pode Maísa tudo bem? na verdade assim uma curiosidade você foi em busca de algo que diferente para você transitar como é que é isso na prática para você hoje no seu trabalho então eu estou me especializando ainda né mas isso abriu enfim dentro tanto da minha área profissional a ampliar aquilo que eu estava fazendo né porque eu sempre trabalhei com a Raquel com dados esse olhar mais sei lá a gente por exemplo há muitos anos atrás a gente fazia análise de redes sociais não de redes sociais virtuais de redes de pessoas e eu ficava lá fazia os cálculos eu entendia como essas redes funcionavam enfim e hoje eu vejo uma outra possibilidade de entender porque que os cálculos davam aqueles resultados então isso amplia essa visão esse olhar e aí isso também me traz talvez me amplia para querer avançar em outras áreas que eu não usava né então essa ideia de transitar é mesmo ampliar esse repertório para conseguir contribuir de uma forma mais prática mesmo para os estudos enfim ou para as transformações que a gente quer aí realizar bom mais uma pergunta importante mais uma ah o curso ah eu só vou responder a pergunta ela perguntou qual curso eu faço eu faço uma especialização em neurociência e futuro sustentado por pessoas e organizações na faculdade de ciências médicas da Santa Casa lá em São Paulo é um curso muito legal eu estava falando agora com a Marília eu gostei muito desse curso porque as bases da neurociência são ótimas né a gente vai desde a neuroanatomia de entender como o cérebro funciona de segurar um cérebro na mão e ver como que aquilo está acontecendo lá né quais são essas áreas que a gente fala até discutir questões organizacionais e aí essas questões organizacionais é o único único detalhe que eu trago aqui pra vocês é que é muito voltado pra uma camada da sociedade que está lá no topo líderes pessoas que estão digamos assim em uma situação vantajosa em relação a nossa sociedade como um todo é o único crítica que eu faço ao curso mas também talvez não seja o objetivo do curso falar da da neurociência em outros em outras instâncias em outros espaços sociais porém tudo que é falado lá também é aqui por isso que é importante a gente entender sobre neurociência e tecnologia porque talvez a tecnologia nos ajude a democratizar a neurociência que hoje ela é muito bem utilizada por aqueles que estão lá no topo da hierarquia e no sentido não da hierarquia da hierarquia de consumo da hierarquia de poder então por isso que a nossa psicologia e nosso curso aqui vai sempre nessa área né pra democratizar a neurociência as tecnologias eu gostaria de ter mais uma pergunta antes da gente passar pra Marília nossa aluna nova bom dia eu queria saber mais ou menos sobre neuroeconomia eu não entendi como que funciona a questão da neuroeconomia ela vai estudar basicamente questões de tomada de decisão né ela é muito estudada inclusive na área do mercado financeiro hoje a gente tem psicólogo neurocientista fazendo consultoria junto com os traders lá porque o que acontece a gente eles falam né o que acontece eles tem a carteira de clientes lá e tem aqueles clientes que quanto mais estão perdendo mais estão jogando estão arriscando fortunas enfim da mesma forma que a gente também né no dia a dia às vezes a gente fica investindo num negócio que não está dando certo num relacionamento numa situação que não vai pra frente mas a gente fala não mas agora vai dar agora vai dar não não agora a gente sempre tem aquela coisa e aí eles estudam isso por exemplo tem esses coaches psicólogos né que a partir de alguma forma de falar isso com esses clientes conseguem falar pra eles pararem por exemplo de apostar porque vai ver que o cara vai perder tudo né e a a neuroeconomia ela vai entender como que funciona esse processo de tomada de decisão que como eu já tinha comentado lá é totalmente emocional nosso córtex aqui serve só pra dar uma modulada naquilo que sai né mas que da mesma forma outra coisa quando a gente compra a gente também toma uma decisão quando vem aqueles anúncios no nosso facebook a neuroeconomia vai estudar tudo isso sei lá quando eu vou no mercado com fome eu tendo a comprar mais comida e mais coisas que eu não deveria estar comprando coisas gordurosas açucaradas então a partir desse estudo a neuroeconomia estuda esse tipo de coisa é outra coisa quando aquela questão de como que eu mostro um produto na verdade isso também é muito utilizado para o mal hoje mas tem como usar isso para o bem também a gente cai nessas coisas tipo como que o facebook lá a gente falou uma coisa agora daqui a pouco aparece lá na nossa rede social do instagram nem terminei de falar tá aparecendo lá então a neuroeconomia vai estudar tudo isso isso é essa área eles estão contratando muita gente dessa área é isso exatamente então sabe outra coisa eles o próprio Kahneman fez o estudo olha outra coisa bem interessante sobre os ruídos isso também porque a gente tem essa questão de heurísticas e vieses que é essas distorções que a gente faz da realidade para adaptá-la ao que a gente pensa e uma coisa bem interessante também que ele estudou ruídos com juízes e por exemplo ele estudou viu que juízes com fome um pouco antes do horário do almoço dão penas muito mais severas do que depois do almoço às vezes por casos praticamente similares então olha só o quanto que não tem isso a ver com o que ele pensa os valores mas o fato do cara estar com fome lasca a vida do outro lá enfim então são informações bem interessantes obrigada Maísa vamos aplaudir porque é muito importante ela ajudou bastante também o curso passado os processos psicológicos ela foi dando dicas de leitura então ela está aí participando e está à disposição depois a gente pode conversar vou pedir Marília se a gente pode pedir para o professor Kleber fazer a participação dele porque ele tem que fazer tudo bem então eu queria chamar agora o professor Kleber que vai falar então da neurociência na tecnologia e aí logo depois a gente chama a professora Marília que vai falar sobre neuropsicologia professor Kleber tem um monte bom dia pessoal bom como a Raquel me apresentou sou o professor Kleber Dias dou aula para o ciclo básico de engenharia engenharias todas elas que tem a parte de algoritmos lógica computacional e também dou aula para os tecnólogos ADS jogos digitais e a minha carreira é formada na parte de desenvolvimento mobile aplicativos e games e tem tudo a ver com psicologia e vocês vão entender o porquê eu também atuo como gerente de projetos e também vou puxar um pouco dessa palestra aqui para falar da parte de gestão de pessoas que lida muito com psicologia lidou com pessoas se lida com a mente você vai ter que lidar com problemas então a gente vai passar por um da parte tecnológica para a parte de gestão também tá então sou gerente de projetos do laboratório Liga o Liga fica aqui na Facens ele é o laboratório de inovação de games e aplicativos ele existe desde 2007 começou com uma iniciativa de professores e alunos para querer trabalhar com desenvolvimento de jogos em 2007 e desde então foi evoluindo e hoje a gente atua em três grandes áreas que é aplicar gamificação na educação no meio corporativo e a gamificação no entretenimento né que a gente já onde ela nasceu né gamificação e falando na parte educacional nós temos aqui uma parceria muito forte nós somos o braço de desenvolvimento tecnológico do Instituto Ayrton Senna e o Instituto ele trabalha muito pesado há anos já com competências para a vida competências socioemocionais aplicadas na educação e como isso pode transformar a vida das crianças que estão consumindo esse material aqui eu trouxe uma problemática que eles trouxeram para a gente que era no Ceará as crianças matavam muita aula ou não iam muito para a aula então eles queriam de alguma forma tecnológica trazer as informações de competências socioemocionais para essas crianças para que elas entendam a importância de não faltar a aula então a gente trouxe um game onde ela tem uns desafios para ser cumpridos e nesse game ela só consegue pegar as fases do game se ela for na escola que é com realidade aumentada então a gente usou a tecnologia para incentivar o aluno a ir na escola escanear um banner ele recebe um jogo e ele tem que passar aquela fase e quando ele passa aquela fase do jogo a próxima fase é só no outro dia então se ele faltar o amigo dele passa ele e o objetivo dele é fissurado na recompensa aquela caixa que está ali em cima ele quer abrir aquela caixa ele quer saber o que tem lá dentro então a curiosidade faz com que ele passe pelas 17 fases que tem ali nesse banner que fica nas escolas e cada fase que ele passa ele recebe um vídeo explicando uma competência determinação foco disciplina e ele vai recebendo vídeos e quando ele chega no final ele já foi trabalhado na mente dele essas competências que daí ele já começa tipo pô começa a pesar para ele não ir na escola porque ele vai entender que está impactando de forma negativa na vida dele então foi um sucesso foi muito legal a única coisa que os alunos reclamaram bastante foi a recompensa que dentro da caixinha tinha outro vídeo eles esperavam algo diferente mas o aplicativo cumpriu com com a sua missão então você usando a tecnologia aliada a gamificação você consegue prender a atenção da pessoa e consegue fazer com que ela percorra uma jornada e no mundo dos games a psicologia está enraizada desde os primórdios desde o Atari por que a gente joga tanto por que a gente gosta do Candy Crush por que a gente gosta dos joguinhos que tem para celular porque eles te dão uma sensação de recompensa rápida você consegue trabalhar ali você consegue porque o dia a dia da gente é corrido é estudo é família é relacionamento e é relacionamento que não dá certo outros que parece que não dá certo mas não dá certo então é muita coisa e a gente precisa eu até brinco com meus alunos que se for tirar dúvidas sobre relacionamento eu sei como não dá certo aí como dá certo eu não sei fui casado duas vezes então tipo as coisas que vão dar errado eu posso opinar mas como que vai dar certo não sei e essa parte da psicologia nos jogos é muito importante porque a gente como foi falado anteriormente pode ser usado para o mal e nos jogos não é que a questão de usar para o bem e para o mal é que quando você desenvolve um jogo o seu objetivo é você prender a atenção do usuário então eu tenho que desenvolver de alguma forma que vocês entrem no aplicativo e não queiram sair de que forma dando prazer para vocês você consegue fazer um desafio e vencer esse desafio então dentro desse universo virtual você se sente poderoso empoderada você se sente assim tipo pô aqui eu sou alguém e é isso que os jogos trazem e é aquele ciclo vicioso que você vai ficar ali dentro e isso tem que ser trabalhado a psicologia saber a cor certa que você vai usar tem que saber o momento certo que não pode ser muito fácil não pode ser muito difícil então você tem que dar um desafio que a pessoa consiga vencer então é uma coisa que eu trago desde sempre não existe um jogo impossível de vencer o jogo é feito para ser vencido ah é muito difícil para você que está começando agora quem joga muito tempo for pegar aquele jogo por isso que o eSports que é os campeonatos online fazem maior sucesso porque quando você joga com uma outra pessoa ninguém foi nasceu para ser derrotado nasceu para falhar então todo mundo nasceu para vencer para ser alguém então quando eu vou competir com alguém eu estou treinando aquela pessoa também está então se eu ganho dela eu tenho certeza que eu sou o melhor daquele campeonato então a sensação de recompensa é muito maior quando você joga online por isso que esses jogos tem uma uma grande aderência aí aqui dentro dos jogos educacionais existe uma outra linha da psicologia que a gente consegue aplicar por exemplo aqui vou contar a história desse game esse game aqui é o Hurt Attack a gente tem um personagem Dave o Dave ele tem ele está participando de um campeonato de fast food onde ele tem que comer o máximo de lanches o possível para ganhar e nós somos células dentro do coração dele e por incrível que pareça esse game foi feito para ensinar a boa alimentação para as crianças de que forma? de uma forma lúdica a gente está ali e quando ele come um lanche muito pesado estraga o coração dele entope faz barreira de gordura quebra um monte de coisa ali e a gente tem que arrumar e a criança vai vendo que quando ele come um lanche saudável ali um X salada ele come um lanche natural o estrago é menor então ele vai entender que tipo não precisa passar tabela nutricional não precisa passar nada disso eu só mostro ele brincando que quando você come algo muito gorduroso ou muito gelado congela ali dá um monte de problema no coração então quando ele vai comer um lanche depois de jogar esse jogo ele vai pensar pô como que está meu coração? esse lanche aqui tem muito cheddar será que ele vê o cheddar nesse lanche aqui ele vai associar e falar pô isso aqui vai dar muito trabalho para as células no meu coração aí tem dois viés porque quando você faz o trabalho psicológico ele não necessariamente vai sempre para o caminho que você quer porque a criança pode chegar e falar também eu vou desafiar vamos ver se os bichinhos que estão no meu coração são bons mesmo e aí come o máximo de lanche possível para ver se eles aguentam também tem esse ponto mas na grande maioria dentro do jogo o incentivo é você evitar o hurt attack porque você perde ele morre e aí a criança também vai ficar pô para que eu vou desafiar meu coração aqui se não pode acontecer comigo também então aí ela começa a ter de maneira lúdica aprende a consumir alimentos saudáveis isso é incrível e é uma uma ciência que se aplica muito hoje em dia usar os games as empresas estão trazendo para dentro tem exemplos aqui para dentro da empresa na gamificação e também na medicina eu não consegui o exemplo aqui mas eu vou mencionar depois também aqui é um outro game educacional que é para ensinar as crianças a combater o foco da dengue e não o pernilongo que não faz sentido e como que era feito antes do game foi feito na época do sabe tudo esse jogo chegava um biólogo com um monte de pernilongo preto e branco entregava para as crianças para ficarem colorindo o pernilongo ali ele explicando como se combatia a adesão muito baixa com o jogo a gente criou um bairro virtual onde as crianças colocam o nome das pessoas pode ser parente amiguinho nas casas e ela é um agente ela vai entrar ali e vai apontar os elementos de foco da dengue ela ganha muito mais ponto pelo foco da dengue do que pelo pelo mosquito e como que ela aprende o que é o foco da dengue e o que não é porque tem criança que clica na bola a bola é redonda ela não tem como parar a água como que eu ensino isso para ela com jogos caça-palavra a gente fez o dengue crush tem o jogo da memória que a gente fez um que é o candy crush na época estava muito estourado então a gente pegou o nome e fez o dengue crush que é elementos de foco da dengue onde ele tem que montar o parzinho ali igual o candy crush então ele já está acostumado com o jogo que jogava no celular do pai ele vai trazer para cá e vai aprender de forma lúdica sempre sem aquela carga emocional de ah, você está sendo avaliado você está sendo isso é um jogo educacional porque quando você fala jogo a galera fala nossa, legal educacional chato e aí se você fala que é educacional e de matemática ainda ixi, chato ao quadrado aí é a única coisa ao quadrado que a galera sabe fazer aí fly ninja que é igual o fruit ninja e aqui que ele aprende se ele mata um mosquito aí ele ganha um ponto se ele acha o foco ele ganha muito muito mais pontos então ele consegue fazer a balança de que é mais importante achar de onde o mosquito está vindo do que combater ele ali não só a parte de games também aplicativos a gente aplica o estudo da neurociência questão das cores a questão de menus então a parte da UI que a gente chama que é user experience e a UI que é user interface e a UX que é user experience a gente trabalha nisso então a UI é para gradar que é a interface a UX é a experiência por que que o botão não é lá em cima e é aqui embaixo porque você usa com uma mão o celular então tudo tem um porquê tem um estudo e aqui é um aplicativo que foi feito para zoonoses é o aplicativo de eu dei mais uma chance para você adotar um amiguinho então tem os cães gatos que ficam lá eles cadastram esse aplicativo e a gente fez ele de uma forma bem aconchegante para que você possa entrar no aplicativo se sentir bem e olhar os animais que estão ali para você aqui você não adota você não faz a adoção você faz a sugestão de adoção e aí eles avaliam seu cadastro para poder liberar para você ir lá visitar e futuramente adotar o cãozinho aí agora entrando na parte corporativa barra saúde também falando de duas tecnologias que tem tudo a ver com o que tem de mais novo que é o metaverso então realidade aumentada AR o que é uma realidade aumentada é aquilo que eu aponto a câmera e eu aumento então eu estou vendo vocês o ambiente e eu tenho um objeto 3D aqui no meio isso é a realidade aumentada realidade virtual é quando eu ponho óculos e eu estou num mundo completamente novo eu saio daqui eu estou aqui fisicamente mas virtualmente eu estou em outro ambiente aqui tem um experimento que a gente fez pro SBT em 2019 pré-pandemia a gente estava no evento da BGS e da Comic Con são dois maiores eventos aí de cinema e jogos nós fizemos a realidade virtual da Casa da Bruxa do 71 e aqui como que a gente consegue cumprir o desafio o desafio era fazer a realidade virtual da Casa da Bruxa aí a gente tem que fazer um estudo nostálgico de como as pessoas interagiam com isso então o que é a curiosidade sempre do Chaves é como que é a Casa da Bruxa e tem um episódio que o Kiko, Chaves e a Chiquinha entram na Casa da Bruxa entram entre aspas porque eles ficam na porta só olhando lá dentro e imaginando como seria e a gente reproduziu aqui e trouxe a essência todos os detalhes que é o que se eu quebro um vidro ela aparece ali no vidro e ela pergunta quem está aí e você escuta um miado que é o Kiko miando e se você quebra de novo você escuta o Chaves gritando outro gato porque é o que acontece no episódio aqui o bolo quando você vai pegar ele faz o bolo some e faz um barulhinho que é igualzinho quando o Chaves vai tentar pegar um bolo então toda a essência a gente trouxe pra cá até os mínimos detalhes como o Satanás que é o gato dela ele aparece flutuando e a gente colocou ele aqui em um momento ele passa num canto flutuando também e aqui além da essência pra trazer pra pessoa que está jogando algo novo moderno conseguir puxar na memória o episódio a sensação os efeitos sonoros que existiam na série do Chaves a gente teve que colocar um desafio pra ter uma recompensa só que a recompensa aqui é diferente de algo positivo a recompensa é algo negativo mas que impacta de forma positiva isso é muito legal também que eu acho muito massa a mente humana que tem como você trabalhar com muita coisa dentro dela mesmo sendo negativo que é um susto que a pessoa leva mas ela é impactada de forma positiva que faz ela enfrentar mais uma hora de fila pra querer ver outro final tem três finais do jogo que é você monta duas poções a Parangaricutirhumihuahara e aí eu demorei pra aprender a falar essa palavra a Yashirinfurinfula aí essas duas poções se você monta uma tem um final se você monta outra tem outro final e se você perde e não monta nenhuma tem outro final e todos os finais ou é a caveira segura sua cara e chacoalha assim te assustando uma parece a bruxa de 71 nova e a outra parece ela velha na sua frente assim então te dá um susto e de uma forma positiva porque você vivenciou ali e você não esperava aquilo e o susto ele é negativo só que da forma como ele é apresentado ele é gratificante dentro do contexto aí trazendo tudo isso que vocês viram agora da parte de psicologia agora para a indústria as indústrias elas vêm até a FACENSE visitam conhecem e aí elas trazem demandas dores para que alguns dos nossos núcleos que a gente tem aqui nossos laboratórios possam resolver a gente tinha uma demanda que era para treinar e capacitar pessoas dentro da Lanxys de uma forma inovadora porque tudo quando você fala de treinamento e capacitação no mundo corporativo é difícil tem uma resistência porque a galera já trabalha há um tempo lá e aqui a gente fez dois treinamentos treinamento da NR33 e 35 que é espaço confinado e treinamento em altura e aqui eu costumo brincar com o pessoal que você tem uma vantagem no mundo virtual se eu tenho no mundo real vamos treinar a galera aqui no espaço confinado eu tenho 5 estagiários faço um treinamento na sala de aula mando 5 lá em campo para treinar no ambiente real dois morrem três vão aprender com a morte daqueles dois e vão seguir a vida e não vão morrer dali para frente porque foram impactados só que eu tive que matar duas pessoas isso não é aceitável na vida real agora no virtual é eu posso deixar ele morrer quantas vezes eu quiser ali dentro ele vai ser impactado muito mais do que simplesmente falar para ele aqui é muito perigoso você corre risco de vida então tipo você pode correr ele não correu agora aqui não se ele sobe na grua que é um negócio gigantesco muito alto e ele cai lá de cima ele caiu de fato ele teve a sensação de cair as pessoas gritam esperneiam teve gente que até até tem xixi na causa quando estavam usando lá a experiência porque foi muito real e aí ela nunca vai esquecer de colocar o mosquetão no cabo de aço porque ela já caiu uma vez virtualmente então aquilo realmente dá uma sensação assim muito impactante então aqui a gente tem todo o processo de segurança que ele tem que cumprir para que ele chegue e tudo é pontuado tudo a gente faz um relatório no final se ele foi aprovado ou não ergonomia se ele agachou para pegar um objeto assim a coluna está completamente errada tem que agachar da forma correta então tudo é monitorado e vai para um painel de controle os gases que ele tem que medir para entrar se ele entra sem medir os gases a gente escurece a tela como se ele tivesse desmaiado lá dentro a gente só não teve autorização de explodir de derreter o cara ali dentro de fazer nada que espirrasse sangue o pessoal queria mas a empresa não autorizou então toda morte é sempre a tela escurece aí ele tira o óculos a pessoa que está do lado fala você morreu e aí explica para ele como foi o porquê aquilo aconteceu aqui é um outro exemplo da ZF só que não é de segurança aqui é produtividade é produção então a gente tem uma experiência de montagem que ele tem que executar esse processo de montagem e esses dois ambientes de fábrica hoje são conhecidos como gêmeos digitais se vocês quiserem estudar sobre a parte da psicologia aplicada na indústria 4.0 você tem que pesquisar sobre gêmeos digitais que é a tecnologia utilizada de realidade virtual dentro da indústria e o que é gêmeos digitais é reproduzir o ambiente em escala de um para um se eu dou dez passos para chegar ali na vida real no virtual tem que ser igual tem que ser idêntico ao ambiente real e o da ZF hoje eles tem uma sala lá dentro que hoje o colaborador ele chega conhece onde ele vai trabalhar e ele joga fica três dias jogando para sair com o certificado dessa sala para poder entrar trabalhar na linha de montagens e aí é isso aí que vocês estão vendo ali o óculos aí ele tem o controle que ele vai usando vai para traquear o movimento dele as mãos e é um espacinho assim três por três eu consigo fazer o treinamento da planta inteira da fábrica e eu trouxe também o que tem de mais novo que a gente está trabalhando no Liga tanto que está em working estamos desenvolvendo aqui é um consultório como se você estivesse passando por uma consulta com um psicólogo e eu não vou poder dar spoiler de como funciona por trás mas vocês alunos vão poder virtualmente atender um cliente real ali vai ter uma pessoa do outro lado que vai estar interagindo com vocês e vocês vão fazer uma consulta psicológica virtual vocês são a psicóloga que está ali e aqui desse lado aqui é a pessoa que vai ter algumas questões que ela vai poder trabalhar com vocês e aí vocês vão poder interagir virtualmente isso aqui é um projeto que o nosso coordenador viu funcionando você lembra qual que foi o país que ele foi? foi nos Estados Unidos eu não lembro o nome do evento mas foi um evento nos Estados Unidos sobre tecnologia e tinha essa tecnologia lá sendo utilizada para psicologia onde você faz treinamentos e atendimento psicológico no mundo virtual e está aí o metaverso que todo mundo fala que você interage nada mais é do que isso aí isso é um pouco do que eu preparei para vocês para a gente compartilhar sobre tecnologia psicologia e neurociência muito obrigado temos alguns minutinhos então aí a gente ainda tem alguns minutinhos então vocês viram que todo aquele processo ali do metaverso final nós vamos trabalhar também nos próximos próximo ano pelo menos vai ser pesquisa a gente está ajudando aí o Liga nos primeiros passos mas é em função disso até que a gente está aqui a gente tem esse privilégio de estar numa faculdade de psicologia que articula com a tecnologia nesse nível no nível dos games também dos aplicativos isso é uma coisa bem inovadora então a gente queria assim que vocês também fizessem aquelas perguntas aí já tem a gente gosta se não tem a gente arruma não tem problema nenhum né Lídia antes de mais nada parabéns fiquei maravilhada com o que você apresentou eu queria saber para quem faz psicologia qual é o curso para trabalhar com games e vice-versa o que vocês fizeram de psicologia para trabalhar com games então não tem um curso específico da área tipo você fez psicologia você tem algum curso específico para trabalhar com games o que a gente tem lá é que nem eu estudo muito a parte de humana porque como eu sou gestor aí eu gosto para poder entender como interagir com as pessoas da melhor forma possível e trazendo da parte da psicologia a galera usa muito isso em designer na parte de designer porque o designer ele tem que pensar na UI que eu falei que é a interface para agradar o usuário e na UX a UX são dados então o pessoal de inteligência artificial psicologia precisa desses dados para poder entender o comportamento das pessoas e existem formas de você testar aplicativos e games que também funcionam que também atuam na parte emocional então eu coloco um aplicativo para um grupo de pessoas ele vai utilizar aquele jogo aquele aplicativo e câmeras filmando a expressão da pessoa para saber a expressão tipo de nojo expressão de espantado expressão de ansioso e tudo traqueando em que tela ele está em que momento ele está com isso eu consigo ter um feedback se o meu aplicativo ele está conseguindo transmitir aquilo que eu quero passar então o psicólogo ele entra nessa área da tecnologia junto com o designer de aplicativos e de game Marcelo obrigado tudo bem Silvana? Tudo feliz? Todo mundo está gostando de projetos eu também quero parabenizar pela palestra foi muito legal porque assim eu não sou uma jogadora então assim ver de forma prática como os jogos se encaixam na rotina não só das crianças mas dos jovens dos adultos eu achei super legal e uma das que me chamou atenção muito foi o da Dengue porque eu sou bióloga e eu sou da área de educação e a gente é um país tropical que todo ano tem que fazer a campanha da Dengue e é um fiasco porque de fato eles querem que as crianças sejam agentes de transformação que levam a informação para casa só que não tem sido atrativo e não tem tido resultado porque daí no processo de rede de informação ela é cortada porque as crianças não se interessam e isso é a forma de colocar as crianças de fato no mundo virtual sendo agentes e a educação ela só é transformadora se ela for vivenciada com a experiência e isso foi muito legal e é uma forma da criança ela vai vivenciar ela vai ser um agente e ela vai aprender brincando sim e assim não só crianças a gente também tipo tudo que é mais prazeroso para a gente fazer é mais gostoso porque você está lá quando eu dou aula eu sempre procuro por exemplo métodos numéricos computacionais é uma disciplina que eu vou ensinar lagrange, dicotomia e é um negócio que tipo se o aluno não sabe onde ele aplica para que ele usa ele não vai aprender atenção então se eu estou dando aula para mecânica eu tenho que trazer contextos você vai usar isso porque teve uma equipe de Fórmula 1 que conseguiu clonar um carro só pela imagem dele e usando o processo de mínimos quadrados por exemplo aí ele vai falar pô, quero aprender isso então essa parte do dadengue é trazer para a criança onde ela possa ser um agente virtual e ela vai querer ajudar porque quando ela passa para uma casa e ela não viu 100% do quintal daquele vizinho aquele vizinho adoece e aparece para ela ela tem que voltar lá e ela coloca o nome de pessoas queridas delas ali então ela vai se dedicar mais e vai aprender de uma forma muito mais rápida e vai sendo aprendizado em camadas e aí eu queria te fazer uma pergunta nessa questão de aprendizado em camadas a gente vê que as crianças hoje tem muita dificuldade de lidar com as emoções e elas crescem jovens, adolescentes e adultos que não sabem lidar com as emoções vocês tem algum projeto em andamento ou algum projeto futuro para ter esses aplicativos que possam trabalhar as emoções? então como eu mencionei o Instituto Hilton Senna trabalha muito isso todas as aplicações deles que pelo tempo não dava para trazer tudo aqui mas eles trabalham muito o socioemocional da criança e também do professor tem muitas aplicações que são feitas para o professor e dentro dos jogos aí assim é aquele conceito que foi apresentado do bem e do mal às vezes a maioria das vezes a indústria de game ela não se preocupa muito com o socioemocional da pessoa não ela só quer quanto mais a pessoa ficar refém da aplicação que foi desenvolvida melhor é Facebook assim Instagram assim o TikTok o TikTok no começo agora graças a Deus eu já já desintoxiquei desse negócio mas você entrava assim vou dar uma olhada dois vídeos aqui a hora que você olha que assim já é meia noite você fala pô passou duas horas e você vendo vídeo de pessoas porque são pessoas comuns como você fazendo algo e você se identifica e imerge ali dentro então o ideal seria todo mundo pensar em como não fazer a pessoa se prender tanto ali dentro mas o mundo é capitalista então eles fazem o inverso eles usam isso o contrário tem aplicações boas que nem Duolingo Duolingo ele você está usando muito tempo o passarinho dele vem e avisa você está muitas horas aqui você não quer sair brincar você não quer tomar uma água ele incentiva você a sair dele para você dar uma relaxada então tem aplicações sim que usam essa parte da psicologia para o bem mas o mundo capitalista sempre traz isso para o lucro a gente vai também treinar a nossa psicóloga para apoiar essa área que acho que é importante a Luciana tem uma pergunta eu só queria saber vocês trabalham sob demanda esse jogo da dengue por exemplo foi encomendado para vocês vocês não podem oferecer para o governo por exemplo não pode é um jogo nosso só que foi assim era uma dor que a prefeitura de Sorocaba tinha estava tendo um surto de dengue e a gente decidiu ajudar a gente fez esse jogo aqui só que quando a gente trabalha com o governo com a prefeitura a gente sabe que é um pouco difícil tanto que a gente fez por sabe tudo e alguns anos depois sabe tudo quebrou e aí mas o jogo está aí a gente tem uma pergunta aqui também Kleber da Kevin ela pediu para eu estar fazendo que o jogo da Ayrton Senna nas escolas os alunos baixam e vão trabalhando ou existe uma preparação como é que é? não é ele todos os jogos do instituto são gratuitos estão disponíveis lá na Apple Store na Google Play e podem ser baixados e os alunos os professores eles têm um roteiro para seguir onde o instituto está trabalhando eles passam um treinamento para a região e eles coletam informação então por exemplo o jogo foi usado eles geram dados para o instituto fazer um estudo em cima isso não impede que outras escolas possam usar mas o instituto não vai atuar naquela escola que não está fazendo parte daquele estudo naquele momento mas as escolas que o instituto atua ele vai atender ali e vai trazer um feedback depois da utilização daquele software daquela aplicação de como foi o resultado daquilo muito bom respondido Kevlin sim alguma pergunta mais para o professor Kleber pois não só uma dúvida como é que é feito no processo produtivo assim de vocês é envolvido o psicólogo existe já uma equipe que vocês tem formado ou assim quando a necessidade existe essa consulta então a gente não tem um psicólogo envolvido a gente tem psicólogos quando é com o instituto que o instituto ele traz a gente entra com a tecnologia o instituto entra com os pedagogos psicólogos eles entram com toda essa esse amparato da parte deles todo o material que eles fazem é tudo validado com psicólogos e pedagogos agora das outras aplicações a gente tem uma equipe de designer que atua UI UX eles já tem no curso de design no curso de web design eles já tem um contato não forte de psicologia mas de entender padrões de cor essas coisas e experiência do usuário aí a gente tem uma outra equipe que a gente chama de GD que é o game designer o game designer já é um cara mais focado em utilizar conceitos psicológicos mas ele não necessariamente ele vem da área ele pode vir da área de jogos mesmo ele tem que entender muito de game e de jornada ele tem que conseguir prender o usuário desde a tela de login quando ele fez o download do aplicativo e entrou no game e aí o ciclo dele de desafio barra recompensa tem que ser muito alinhado ali para que você consiga prender a atenção do maior público possível então não necessariamente a gente precisa ter na equipe um psicólogo mas essa galera tem que tem que estudar a área de psicologia para conseguir extrair o máximo possível mas aí tem muita gente que de tanto estudar aí acaba fazendo psicologia porque daí se encanta e fala olha o poder que isso tem e aí faz psicologia aí agrega muito mais para a função da pessoa ali mas logicamente daqui a dois anos nós vamos abrir as vagas para estagiário psicologia no liga porque a gente vai começar também a explorar muito esse tipo de trabalho e tem o processo inverso também como o pessoal de TI vai para a área da psicologia a gente também tem o pessoal de psicologia que depois pô mas eu gostei muito dessa parte de desenvolvimento mobile dessa parte de tipo como que o Tik Tok consegue infectar a cabeça das pessoas e prender a pessoa ali dentro por horas e aí você já tem psicologia aí você faz um curso da área de TI da área de tecnologia para você agregar conhecimento ali eu recomendo vou recomendar a todos a iniciação científica sobre as emoções que está sendo também coorientada pela professora Tati na área das crianças tem a professora Rejane que trabalha com a questão da tecnologia que nós vamos estar trabalhando aí muito essa evolução e vamos estar chegando próximo aí do liga porque o liga é super complicado né quer contar na verdade não é que a gente chega lá e eles fazem um joguinho para a gente não é que é complicado tem um processo quer contar porque acho que é bom aí assim quero entrar em contato com o liga quero conhecer lá a gente está de portas abertas mas como a gente é uma empresa aqui dentro da Facens a gente tem demandas e algumas das vezes a gente tem alguns NDAs que daí a gente não pode receber a qualquer momento um montão de gente lá dentro então a gente pede para que mande um e-mail para marcar uma reunião e aí eu posso apresentar o liga para vocês eu posso ah, vocês estão desenvolvendo uma iniciação científica eu preciso estou falando sobre aplicação da psicologia em games aí eu pego o game designer levo na reunião e a gente faz uma reunião ele explica como isso funciona a gente leva também um desenvolvedor o pessoal de UI UX então a gente consegue trazer os profissionais de mercado para explicar como que funciona o dia a dia para vocês para o projeto de vocês mas a gente não consegue desenvolver um projeto para aluno aí como funciona tem um projeto que é muito interessante a Facens gostou é um TCC aí mediante uma aprovação de comitê interno que a gente passa a gente também pode desenvolver coisas internas mas aí é todo um processo que tem que ser feito que não é que ele não vai acontecer é só contar que o processo existe que na verdade a gente passando pelo processo a gente vai conseguir construir muitas coisas então acho que assim agradecer ao Kleber hoje foi o primeiro dia dessa parceria com o Liga e com todos os games aí da psicologia acho que vocês vão tendo ideias o que vocês acham que é legal e tal e a gente vai aproximando cada vez mais obrigada Kleber eu que agradeço desculpa aí do orar pessoal então para encerrar o nosso dia de hoje a gente vai chamar a professora Marília professora Marília espínula da Unifesp ela é da UF na verdade ela estudou na Universidade de Santa Catarina na UFSC e ela está agora trabalhando estudando psicométrica e neurociência vocês estão saindo? ah tá porque a aula acaba às 11h10 né às 11h10 né meio dia hoje ai meu Deus então vamos na próxima palestra professora Marília agradecer aqui a professora Marília que se disponibilizou de estar aqui conosco para contar um pouco a atuação do neuropsicólogo mais uma vez repetindo que a neuropsicologia ela é um tema novo e que a gente vai querer mesmo trazer aqui para facens né a gente já vocês viram né que tem o Liga a gente está querendo também trazer mais psicólogos nesses laboratórios de né de tecnologia então por isso esse tema aqui hoje tá tudo bem aí Marília? Ah tá não não tá então aproveitar que o Kleber e a Maís ainda estão aqui alguém tem algum comentário? Vamos resolvendo os probleminhas técnicos então lembrando né que a gente está fazendo durante o horário da aula e a gente programou três palestras mas se acabar antes vai embora antes mas a ideia é que a gente fique até as palestras acabarem acho que deu? você tem microfone aí? ah ela vai acessar o link direto ficou em branco as primeiras páginas ah entendi vai obrigada a gente não o em não 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 Bom dia. Bom dia, gente. Desculpa aí os problemas técnicos, deixa eu ficar desse lado que é melhor. Então, como a Raquel já me apresentou, meu nome é Marília, eu sou doutoranda lá da Unifesp. Não, eu não dou aula na Unifesp, Raquel, por favor. Deu a entender isso. A gente fez o mestrado juntas lá no doutorado da Raquel, a gente se conheceu lá na Unifesp. Então, vou falar um pouquinho, gente, da relação ali da neuropsicologia e da pesquisa científica, que na realidade a gente vai entender porque essas áreas são extremamente interligadas. Então, vamos lá. Bom, a Raquel já tinha me apresentado, mas rapidamente, para não ficar redundante, eu me formei na UFSC, em Santa Catarina, fiz o mestrado e estou fazendo doutorado agora na Unifesp. E também estou fazendo na Unifesp uma especialização ali em neuropsicologia. E aí eu estou estudando, por conta, e a partir do doutorado, algumas questões, as áreas de estatística, de psicometria. Estou validando uma escala, enfim, está dando trabalho, aquela coisa toda, normal. E também gosto muito, estudo também por conta, psicologia analítica. No meu doutorado eu estou fazendo uma análise para tentar entender o primeiro, como que os adolescentes fazem essa primeira experimentação de uso de álcool. É um banco de dados que a gente tem, com 280 pessoas e trocentas variáveis. E a gente vai tentar verificar, está fazendo um estudo exploratório de como que essas relações, principalmente com o estágio puberal, na impulsividade, na adolescência, como que ela se relaciona com esse primeiro uso, essa primeira degustação do uso de álcool. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de neuropsicologia. E o que primeiro a gente precisa saber ou entender para atender todo o contexto? O que é neuropsicologia? A Maísa já falou algumas coisas, algumas relações, eu vou aprofundar um pouquinho mais, especializar um pouquinho mais. Então, gente, eu trouxe aqui algumas definições simples, leves, para a gente entender facilmente. A neuropsicologia, ela estuda as interações entre o encéfalo e o comportamento. O encéfalo é essa partezinha aqui, tudo que está dentro da caixa craniana, é composto pelo tronco encefálico e o cérebro. O cérebro é o diencéfalo, que é essa partezinha aqui, interna, bem interior ali dentro, bem interior. E o telencefalo, que é toda essa região aqui, tanto nos dois lobos, todos os hemisférios, esquerdo e direito. Então, só para a gente ter uma ideia. Também não esquecer o cerebelo, que faz parte do tronco encefálico, também importante. E a medula espinhal, também a gente tem toda, que faz parte daí do sistema nervoso central. Que daí, além da caixa craniana, nós temos toda a medula espinhal, seus plexos, nervos e todas as bifurcações do sistema nervoso. E o neuropsicólogo, como é o título do CFP, do especialista em neuropsicologia, ele vai estudar todas essas interações entre toda essa questão encefálica e o comportamento. Ele estuda também esse funcionamento encefálico. Como que se dá todas essas relações internas ali, na parte do funcionamento encefálico. E também, como que se expressa o comportamento. Então, ele vai estudar essa relação no comportamento observado. Determinada pessoa chegou lá, por exemplo, no consultório psicológico, vamos falar que é uma questão clínica, né? E ele está um pouco triste, né? Está apresentando sintomas de tristeza, aquela coisa toda. Então, a gente vai verificar esses comportamentos observados e talvez classificá-lo, né? Depois eu vou falar um pouquinho do diagnóstico, num construto, numa doença que é a depressão. Que é um comportamento, que é um construto que a gente depois vai falar um pouquinho, vou dar um spoiler em psicometria. Um construto latente, né? Então, porque a gente não vê a depressão, né? Assim, depressão, né? Não estou vendo, assim. Eu vejo os comportamentos observados que desse construto depressão. Assim como a memória, assim como a inteligência, né? Então, a gente vê esses construtos. Então, só para a gente ter tudo isso, a neuropsicologia estuda. E a neuropsicologia, ela é uma especialidade, uma sub-área da neurociência, né? Que a Maísa também tocou nesse assunto. É uma sub-área da neurociência, né? Que é uma área bem maior, que tem vários processos, né? E também ela é uma especialização da psicologia. Então, uma pessoa que se diz neuropsicólogo, normalmente, ele fez uma prova de titulação e tem essa titulação a partir da resolução 002 de 2004. E aí a gente tem uma especialização em neuropsicologia. Será que é porque eu estou falando muito distante? Ah, então tá bom. Testando. Então, é isso, gente. E como que se dá a atuação do neuropsicólogo, né? Ele atua, principalmente nessas quatro áreas, assim, grandes, né? O diagnóstico, né? Com anamneses, com testes, com instrumentos específicos para tentar verificar essa relação entre a capacidade cerebral, capacidade encefálica e os comportamentos observados. O neuropsicólogo também faz um acompanhamento, né? Daquela pessoa que está ali, né? Principalmente na parte clínica. O tratamento, né? E a reabilitação que andam juntos, né? Basicamente são coisas que andam juntos, né? Ele atua também em pesquisa da cognição, tanto na... Aqui, quando eu falo aqui, eu tirei das definições do Conselho Federal de Psicologia. A pesquisa da cognição é tanto no enfoque clínico quanto no enfoque acadêmico também, né? E atua aqui nessa pesquisa tanto da cognição, das emoções, da personalidade e também do comportamento. E aí ele vai enfocar essa relação entre esses aspectos, né? E o funcionamento cerebral. Então, voltando aqui, importantíssimo, né? Como a própria Maísa já falou, da questão das emoções, o estudo da personalidade também, né? Como que se dá, não só a parte típica, né? Como que é uma personalidade, digamos, normal, né? Não é... ou típica. Mas os transtornos de personalidade também entram no estudo da neuropsicologia, porque às vezes a gente acha que não, mas entra, sim. E, enfim, em todo esse enfoque dessa relação entre as questões relacionadas do cérebro, né? E encefálicas, o neuropsicólogo atua, fazendo sempre essa interação. O neuropsicólogo também trabalha com indivíduos portadores ou não de transtornos, isso é bem importante, né? Ou também com sequelas de transtorno. Ah, tem uma pessoa que teve AVC e aí ela não está conseguindo, por exemplo, ela enxerga, mas ela não consegue deduzir o que ela enxergou. Então, o que é isso? Como que se dá, como é que se dá esse processo, né? Ou, por exemplo, chegou um paciente que tem lá, que a criança, né? Por exemplo, vou falar de criança, né? Chegou lá, ah, meu filho não para na sala de aula, não sei o quê. Como que eu vou diferenciar se isso é normal ou se ele é hiperativo ou se, por exemplo, uma pessoa chega no consultório, nossa, estou me sentindo ultimamente muito cansado, não consigo prestar atenção em nada. Como que eu vou diferenciar se ela tem um déficit de atenção ou se ele está com burnout, por exemplo? Ou até qualquer outra, porque os processos atencionais, eles não significam que a pessoa está desatenta, tem déficit de atenção, né? Então, é toda uma pesquisa por detrás, né? Então, quando o neuropsicólogo, ele atua, né? Tanto com transtornos, com pessoas que têm transtornos e sequelas, né? Que envolvem, e também com indivíduos que somente, às vezes, não têm um diagnóstico específico, né? Também, muitas vezes, a gente vai trabalhar com pessoas que têm um déficit cognitivo em alguma função específica, mas que, normalmente, não têm um diagnóstico, né? E aí, a gente sempre utiliza, o neuropsicólogo sempre utiliza modelos de pesquisa clínica e experimental, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco disso, tanto no âmbito do funcionamento normal como no funcionamento patológico da cognição. Então, esse funcionamento, ele, né? A gente colocou aqui o funcionamento típico, o funcionamento normal, a gente precisa entender como diferenciar um do outro. Então, isso é bem importante. Ainda falando um pouquinho da atuação do neuropsicólogo, gente, ele utiliza instrumentos especificamente padronizados. O que é essa padronização, né? Que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco em psicometria, né? A gente tem toda uma questão de adaptação cultural para os testes que precisam ser, por isso a importância deles ser padronizados. Já vou falar um pouquinho para vocês. E aí, a gente utiliza bastante instrumentos, né? para avaliação dessas funções neuropsicológicas, que eu também já vou falar um pouquinho em quem são essas funções neuropsicológicas. E aí, gente, queria destacar bastante que na neuropsicologia, mas isso deveria ser em qualquer área da psicologia, porque a psicologia, ela é uma ciência e ela é uma profissão, a prática, o conhecimento científico-acadêmico, ele está totalmente interligado com a prática independente, da prática profissional, prática clínica, independente se a pessoa vai ser um neuropsicólogo atuando. Ah, eu quero fazer pesquisa. Você precisa ter um bom conhecimento clínico, porque como que você vai criar hipóteses? A gente já vai falar um pouquinho dessa questão para pesquisa. Como que a gente vai se não tem um conhecimento clínico, né? E se eu vou me especializar numa neuropsicologia clínica, eu preciso saber e ter parâmetros de normatização para diferenciar um comportamento típico do comportamento não típico, desenvolvimento humano típico. então a prática de pesquisa, então a questão do conhecimento científico está muito interligado. E a gente não consegue ser um bom profissional, isso também vale para todas as áreas, sem estar com essa leitura em dia, de atualização científica, isso é muito importante. E aí, falando então, o que eu preciso? Tá, mas vamos ver se a gente tem interessados aqui, quero ser neuropsicólogo, neuropsicólogo, né? O que eu preciso saber? Qual conhecimento eu preciso ter? Então, essa é a base de conhecimentos que a gente precisa ter e que a gente tem na especialização e que a gente vai se aprofundar. O primeiro é meio óbvio, né? Que a gente precisa ter um conhecimento, o primeiro e o segundo, esses três primeiros, né? De neurofisiologia e de anatomia do sistema nervoso central, né? Precisa entender qual parte e como que se dá a questão, todas as interações cerebrais, se a gente precisa diferenciar que não é uma questão só localizacionista, né? Ai, determinada área cerebral vai fazer tal função. Não é bem assim. Nem sempre não é bem assim. O sistema nervoso, ele é muito interligado, muito interdependente. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de anatomia que vai dar essa base. também, outra coisa que pouco se fala é a questão do neurodesenvolvimento humano. Como que eu vou diferenciar um comportamento, né? Que eu já tinha até falado um pouquinho sobre isso, um comportamento típico, um neurodesenvolvimento típico de um neurodesenvolvimento atípico. Como é que eu vou diferenciar uma pessoa que já tem, que uma criança, principalmente falando em criança, né? Como que se dá o desenvolvimento infantil? Ah, em qual etapa do um aos dois anos, como que é o desenvolvimento? O que que ela deve fazer? Ah, ela tem, por exemplo, o desenvolvimento motor, ela tem que fazer isso, isso e aquilo. Ah, o cerebral, ela tem que falar, a partir dos quatro anos, ela tem que falar tantos X palavras. Ah, enfim. Então, ou seja, o neurodesenvolvimento, ele é extremamente importante. Como que eu vou saber se a criança está tendo algum déficit, se eu não sei a questão do neurodesenvolvimento típico? Então, a gente precisa aprender, né? E conhecer o neurodesenvolvimento humano. Então, é superimportante. É muito delicioso, porque aos seis meses, a criança, ela já tem traços que são considerados, né? Normativos, que a gente já pode se basear e diferenciar de uma possível, por exemplo, uma deficiência que ela possa ter, ou algum déficit já cognitivo, motor, se ela não consegue andar até determinada etapa. Enfim, então é muito importante esse conhecimento. O conhecimento de neurofisiologia, principalmente o conhecimento de neurotransmissão, é extremamente importante, porque está relacionado também ao conhecimento de anatomia, que como eu falei, não é só uma parte específica do cérebro que vai fazer determinada função pré-frontal, quando se fala, por exemplo, dessa parte pré-frontal do córtex pré-frontal. Todo mundo acha que é motor. Não, mas tem uma parte sensorial no comecinho aqui. Então, a gente tem uma parte também que é das funções executivas ali. Então, tudo isso, a neurofisiologia, a neuroanatomia é base também e o neuropsicólogo precisa ter um apoio bem importante nessas áreas. Outra questão muito importante é a psicopatologia. Como é que eu vou diferenciar uma pessoa distímica, de uma depressão distimia, de uma bipolaridade, por exemplo, pode ter... Como é que eu vou fazer diagnósticos diferenciais, como é que eu vou fazer essas diferenças entre, por exemplo, um transtorno borderline, se a pessoa está em... Que é um transtorno de personalidade, ou uma pessoa que tem um comportamento histriônico, enfim, tudo isso também pertence ao conhecimento neuropsicológico, que às vezes não é se dado conta, mas é extremamente importante. E também, outra base mega importante também, avaliação psicológica, psicometria e um conhecimento de estatística, mas não é uma coisa assim, não, vou ter que aprender derivada, cálculo diferencial, não. A gente precisa ter um conhecimento básico, e é um conhecimento que às vezes assusta as pessoas, mas é muito legal quando é bem ensinado, quando é bem trabalhado. E tanto a psicometria, avaliação psicológica e tanto a estatística. Depois já vou retornar um pouquinho sobre isso. e quais são as funções neuropsicológicas? Nós temos então inteligência, os processos atencionais, as funções executivas, tanto quente, fria, vários tipos de memória, operacional, semântica, a linguagem, a percepção, raciocínio, abstração, tanto o afeto às emoções, o processamento de informação, como que se dá essa questão, aviso-construção, que é muito importante também, e funções motoras. E eu esqueci, cometi um erro, cognição social, também é uma área, uma também das funções de neuropsicologia que também a gente estuda e o neuropsicólogo desenvolve bastante também. E aí falando então um pouquinho da pesquisa, né gente, um pouco dessa questão da pesquisa. A pesquisa em neuropsicologia, o objetivo teórico mesmo, tanto da neuropsicologia como da reabilitação neuropsicológica, é justamente isso aqui, ampliar esses modelos que a gente já conhece e criar novas hipóteses sobre a interação do cérebro e o comportamento observado, como falei lá no comecinho. Então, essa parte é bem importante porque para a gente fazer pesquisa, falando mais, agora levando um pouquinho mais para a área acadêmica, como que eu faço essa pesquisa? A gente precisa, opa, ter, uma boa formulação de perguntas e uma, eu coloquei ali pesquisa de hipóteses, não, mas boa formulação de hipóteses, né? Por exemplo, então, aí a gente retoma uma questão que é da estatística, por exemplo, a hipótese a gente cria estatisticamente, né? Então, para a gente fazer boas hipóteses a gente precisa de boas perguntas, né? Então, essa, eu queria destacar bastante essa questão da pesquisa em neuropsicologia, justamente essa parte. Então, por exemplo, Ah, se eu tenho uma pessoa, se eu quero tentar estudar, sei lá, né? A questão de depressão, né? Ou déficit de atenção. Tá. Quais os estudos, bons estudos, né? Metodologicamente falando, né? Que a gente já tem na área em que eu consigo apresentar novas hipóteses. Então, vamos pensar, né? Novas hipóteses de pesquisa. Então, quando a gente fala em pesquisa, é bom se aleitar bastante essa questão da formulação de perguntas novas para que a gente faça boas pesquisas, né? E como que se dá esses estudos, né? Em neuropsicologia? E também um pouco na neurociência, né? A gente vai principalmente, né? A gente vai principalmente, A gente vai principalmente, estudos experimentais, né? Como a Maísa já falou hoje de manhã, esse estudo que ela citou lá da memória, ele é um estudo genuinamente experimental de comparação entre grupos, são estudos muito importantes, né? Que a gente, que tem avançado muito a neurociência em geral e a neuropsicologia em geral. Também temos estudos com neuroimagem, né? Também são riquíssimos, traz dados magníficos. Pena que aqui no Brasil está bem complicado, né? Investimento em pesquisa e são estudos extremamente caros, né? Mas tem estudos que está sendo, que tem acontecido. Estudos longitudinais, né? O que são estudos longitudinais? São estudos que a gente vai mensurando algum desfecho de pesquisa ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu tenho, vou pesquisar, por exemplo, como que é, por exemplo, idoso, né? Ah, eu posso pesquisar questões de demência, né? Se eu tenho um idoso aos 60, né? Eu posso acompanhar esse idoso até os 65 ou fazer, ou até os 60, 65, fazer três medidas, né? Ao longo do tempo e verificar os desfechos, né? Será que a memória dele melhorou? Será que as funções executivas deles pioraram ou não? E aí, esses estudos também são estudos muito robustos, tem uma grande validade para o meio acadêmico geral e a gente precisa também bastante desses estudos, né? E formular hipótese a partir desse tipo de estudo. E uma outra questão também que está, né? Que é muito utilizado, né? Em pesquisa de neuropsicologia é construção e adaptação de instrumentos, né? Psicológicos, né? Principalmente testes neuropsicológicos, escalas neuropsicológicas, né? Por quê? Para construir um instrumento, nós precisamos entender também a base de psicometria, né? Só que, no Brasil, como a questão de investimento de pesquisa está sendo bem sucateada, construir um instrumento leva uns cinco, seis, sete anos, que você precisa fazer uma amostra, né? Testar várias vezes, né? Então, demora um pouco, né? O que que se tem, né? Entre opção? Adaptar um instrumento. Então, a gente tem um teste feito lá nos Estados Unidos, então eu faço a tradução desse instrumento para o Brasil, com a linguagem brasileira eu faço várias adaptações culturais também, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Dando um exemplo, é comum num teste neuropsicológico eles terem, por exemplo, um urso, né? Qual animal que a gente vai adaptar aqui para o Brasil? E a gente tem que pensar adaptações culturais. Então, essa área também de pesquisa é bem importante. E para finalizar, gente, ah, quero começar a estudar neuropsicologia, né? O que que eu poderia dar de dicas aqui? Principalmente, né? Estudar essas bases do conhecimento que eu citei ali, né? Da neuropsicologia em livros, que é bem importante, né? Também tem, por exemplo, a anatomia, né? Tem muitos vídeos na internet, tem um site que é o Edis Disciplina USP, que tem vários vídeos de anatomia, tem o YouTube também que tem muitos vídeos de anatomia, né? E também tem livros de anatomia específicos, Sabota, tem o Neuroanatomia Funcional do Ângelo Machado, que também é um livro bem bom. E também a gente pode ter artigos ali de revisão, né? Artigos que fazem panorama geral, né? Do contexto neuropsicológico, de várias... dessas bases do conhecimento, são artigos que a gente encontra facilmente na internet, né? Isso para quem está no começo da graduação, né? Agora, para quem já está no final ou já está pensando... ou já se formou, por exemplo, a gente tem especializações de neuropsicologia, que daí a gente pode fazer a prova ali, acho que uma prova do CFP, para tirar a titulação do título, né? de neuropsicólogo, atuando no CRP. Eu não coloquei um curso aqui específico, porque tem vários, né? O importante mesmo é a gente buscar algum que seja pelo MEC, né? Então, é por isso que eu não coloquei um específico, tá? E é isso, gente. Obrigada, o meu contato aqui está aqui. Obrigada, professora Marília, professora, já, né? Acho que falar também que essa área da neuropsicologia é uma área que está em movimento, né? Então, eu trabalho há 32 anos com o uso de drogas. Marília começou comigo na Cracolândia, né? E ela migrou, né? Para essa questão do uso de álcool entre jovens e a neuropsicologia. Então, para vocês terem uma ideia, esse movimento, né? Na época, 32 anos atrás, eu nunca ia imaginar em fazer neuropsicologia, fazer psicométrica, né? Poder olhar para o uso de drogas de uma maneira... Diferente. Diferente, né? Então, é muito legal isso, né? Você ver como a gente vai evoluindo, né? Tem as terapias, hoje, já usando drogas, né? Substitutivas, e como isso já, de alguma maneira, já avança também, né? Na neuropsicologia. Então, é um mundo que já existia, mas que a gente nunca podia trabalhar. Então, acho que é legal aí essa contribuição da Marília, não só a palestra dela, mas como pessoa que veio lá do mundo da Cracolândia junto comigo. E, no meu entendimento, avançou, né? Para um trabalho mais, assim, foi específico. Então, vou abrir aqui para as perguntas. Quem tem perguntas? Lógico que tem que ter, né? Aqui são três. Já tem aqui. O Cauê, lógico. Não. Não, Marília, eu queria saber, assim, se a gente, cursando a psicologia, a gente já poderia fazer essa especialização e depois do término do curso de psicologia prestar uma prova, por exemplo, para conseguir esse título? Eu acho que não, porque eles exigem o título. A graduação. Eles exigem a graduação. Precisa comprovar que tu tem o diploma. Mas de psicologia mesmo? Ó, sim. Daí tem que ser... Porque, assim, neurociências, não. Não precisa, né? Tanto que, Thaí, é mais a prova disso, né? Mas, para ser neuropsicólogo, você tem que ser psicólogo. Porque você vai trabalhar com testes neuropsicológicos que é só de atribuição do psicólogo. Então, é específico mesmo. Só depois de concluir o curso. E só depois de concluir o curso. Pelo menos, é até o que eu sabe, assim, não sei se tem alguma faculdade que talvez você possa, por exemplo, ah, que normalmente a especialização dura dois anos. Você pode começar, daí vai da faculdade aceitar isso, né? Começar faltando dois anos e aí quando terminar, você já apresenta o diploma e aí você tem que negociar para uma possibilidade de você entregar a comprovação do diploma depois, né? Mas isso vai depender de cada faculdade, né? É, vai depender de cada curso. Posso perguntar só mais uma? Claro, fica à vontade. Você tem que estudar química, matemática, essas coisas? Então, eu ia perguntar quem daqui fez psicologia achando que nunca mais ia ver matemática? A maioria, uma galera que também não levantou a mão porque fica com vergonha, né? Então, química não necessita, tem um pouco de neuroquímica ali, né? E é bom, você não precisa ter um conhecimento profundo. Se você tiver uma base, já é suficiente, né? Mas não precisa ter um conhecimento profundo. Você pode ter um conhecimento, adquirir esse conhecimento com o próprio estudo, né? De psicofarmacologia. Eu acho que eu não citei ali também uma da área ali, botei, aceitei, né? Acho que eu só citei, mas eu não falei. A psicofármaco também é bem importante. Então, é legal ter, sim, cálculo. Não necessariamente. Porque, assim, o que você vai lidar com estatística, por exemplo, saber o que é uma curva anormal, né? O quando que um teste ele é normativo, né? Então, eu preciso saber, por exemplo, ah, um determinado fulano ele fez uma pontuação X e eu tenho que comparar com a média global, por exemplo, né? Por exemplo. Então, eu preciso ter noção disso. E aí, eu preciso ter noção de média, desvio padrão, que são estatística descritiva básica. Então, não é um cálculo profundo, né? Tu ficou assustado, né? Mas, precisa ter um conhecimento e você... Mas, assim, com a prática vai se virando. Não é algo de, por exemplo, assim, que eu estou estudando, modelagem e ecossistratural, né? Que daí é o dos 500. Mas, precisa ter uma noção. Uma noçãozinha. Tá, obrigada. Mais perguntas? Bom, e aí tem que ter o curso do professor Altair, né? Ah, nossa! Nossa, o professor... A gente teve um professor excelente de estatística que é por ele que eu estou aqui também. porque eu me apaixonei pela estatística por causa dele. Marcela? Obrigada pela palestra. Obrigada. Eu gostei muito do que você falou sobre a neuropsicologia ser uma sub-área da neurociência. Sim. Porque existe muito a confusão, né? De onde que alinha, que diferencia uma da outra. A gente sabe que as duas trabalham muito alinhadas com a pesquisa e com o movimento científico no Brasil e no mundo inteiro e estão em franca expansão. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais no modelo de atuação. Como que elas se divergem? Sim. Porque o campo de estudo, algumas delas são muito parecidos, mas em termos de atuação, como é que elas se divergem? Então, a atuação do neuropsicólogo, você fala na prática clínica geral. Então, é bem nítido, porque, por exemplo, tem um médico, por exemplo, um neurologista, que ele sabe todas as questões envolvendo a parte cerebral. Ele apresenta... Vou dar um exemplo plástico para definir mesmo o trabalho neuropsicológico do neurologista, por exemplo, e depois eu já vou para a neurociência. Então, por exemplo, o paciente vai lá e apresenta uma questão motora. Primeiro ele vai, o diagnóstico é feito pelo neurologista, que faz esse diagnóstico, ele encaminha para o neuropsicólogo também, e que vai fazer testes funcionais para verificar qual área cerebral aquela questão motora afetou, por exemplo, no AVC ou em algum transtorno neurológico específico. E aí o neuropsicólogo, ele vai atuar, por exemplo, fazendo um diagnóstico diferencial, ou seja, ele vai pegar testes neuropsicológicos, instrumentação, vai pegar, por exemplo, para tentar entender como o impacto daquela função motora específica, daquela lesão, influenciou na vida dele. Então, por exemplo, ah, eu não consigo pegar ônibus, por exemplo, ah, eu preciso de ajuda. E aí ele vai utilizar essa parte que é mais da psicologia mesmo para trabalhar aquele sujeito com a emoção, por exemplo. Ele vai utilizar aquela pessoa, vai utilizar, por exemplo, falei de diagnóstico, falei também, deixa eu pensar outras questões. Ah, por exemplo, ele pode fazer um acompanhamento que eu falei ali para verificar outras áreas que influenciou na vida dele, que está impactando, que está incomodando ele para que ele possa se virar, por exemplo, na sociedade, ter autonomia. E, nesse sentido, o trabalho, ele é muito, aí não é tanto neuro, mas é psicológico, também tem essa questão. E da neurociência, vamos lá. Quando a gente fala da neurociência, a gente vai focar, a diferença principal é que o neuropsicólogo, ele vai focar no comportamento observado daquela pessoa. Ele vai focar no comportamento. Então, por exemplo, ele sabe que determinado comportamento, por exemplo, bem nítido, déficit de atenção. O sujeito está lá com déficit de atenção, ele tem mesmo déficit de atenção, que é um transtorno neurocognitivo, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem todo um histórico que ele já vai apresentando durante a infância e a vida adulta que culmina numa desatenção. E o neuropsicólogo, ele vai lidar com aquilo a partir do diagnóstico, faz teste e tudo, mas ele também vai saber diferenciar a parte, a parte principalmente da questão da vida. Então, por exemplo, aparece lá uma outra pessoa que está, por exemplo, com depressão. Também pode ter uma pessoa com depressão que apresenta déficit de atenção. Só que não é um TDA. Por quê? Porque não foi, não é uma questão da vida. Ela está naquele momento com aquele problema de atenção. Então, quando tu fala, então são tudo comportamentos que tu vai vendo no dia a dia e que diferenciam do neurocientista. Então, por exemplo, tem o trabalho do Nicoleles, que a Maísa citou, falando agora na questão neurociência maior. Ele não está preocupado tanto, ele tem a questão do comportamento observado, só que ele não vai fazer toda essa interligação entre a questão cerebral toda hora. O neuropsicólogo faz. Esse é o trabalho do neuropsicólogo. Deu para pegar ou você quer que eu seja mais clara? Deu para entender? Era um pouco da minha pergunta também. Porque assim, eu percebi que as áreas se conversam. Muito, muito. Às vezes até fica difícil de deslimitar. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Porque assim, até na psicopedagogia, por exemplo, transtornos de aprendizagem. Nossa! Então assim, você fica até onde vai um neuropsicólogo, porque precisa ser visto isso, e em que atuação que vai pegar mesmo o psicopedagogo. Então a gente pode dizer que o neuropsicólogo ele vai atuar observando a área de comportamento ali. Exato! Por exemplo, dentro da escola, vamos dizer. Sim! O psicopedagogo, ele vai fazer um diagnóstico, ah, está com dificuldade de aprendizado, então ele tem dislexia. Aham! Ah, então ele tem essas dificuldades pontuais no aprendizado. E o neuropsicólogo, ele vai avaliar como isso impacta nos relacionamentos dele dentro da escola. Exato! Um exemplo. Exato! Exato mesmo! E é bem interessante isso, porque também a prática clínica também com o tempo vai te ajudar a saber delimitar isso, daí isso só a experiência vai também te ajudar a delimitar. Porque ambos trabalham com testes, por exemplo. Sim, sim! Mas os testes eu acho de psicopedagogo é diferente dos de neuropsicólogo, né? Então já tem um pouco, já tem uma divergência, uma separação das áreas um pouco mais claras, né? Que já ajuda bastante, né? Existe uma dificuldade às vezes, assim, do público, das pessoas realmente saberem o que procurar muitas vezes, né? Sim, sim! Eu percebo que há uma falta de informação que chegue efetivamente às pessoas, né? Porque às vezes você vai procurar um profissional e você não foi bem orientado porque, ah, então não tenho nada. Não, é que você tem que ter alguma coisa, mas assim, pode melhorar a vida, né? A qualidade de vida pode ser afetada, né? Totalmente, totalmente, totalmente! Isso que você falou é bem importante, por exemplo, às vezes a pessoa procura um psiquiatra, né? E às vezes nem o, por exemplo, o médico psiquiatra sabe dos limites dele, né? Então também fica complicado, né? E aí, essas áreas realmente elas se conversam, a neuropsicologia, que é uma sub-área da neurociência, a psicopedagogia, enfim, a pessoa falou um pouco, né? Da neuroeconomia, né? Que é uma área que está em franca expansão. Então são áreas que elas têm convergências, interligações, mas a gente precisa aprofundar mesmo em cada área para tentar entender um pouquinho, né? Dos limites, né? Imagina! Muito bom! Tinha alguém ali que acho que levantou a mão? Tinha alguém que levantou a mão? Não sei, acho que tive... Então acho que foi... Acho que tem a professora Tati que queria fazer uma pergunta para a gente encerrar. Obrigada pela palestra, foi muito interessante. Que bom! Eu como psicóloga clínica também faço uso dos serviços das neuropsicólogas. Ah, que legal, que legal! Quando tem essa questão mesmo de precisa identificar, fazer uma avaliação para reconhecer se é algo aí cognitivo mesmo que possa ter um cuidado especializado, né? Em relação ao desenvolvimento, a gente sabe que sempre nós podemos ter a melhora aí da cognição, da ativação cerebral. E antes a gente focava só na infância, né? Como a janela, de oportunidade e tudo. E essa plasticidade a gente percebe que ela acontece em todas as partes da vida. Eu queria saber um pouquinho como que está isso de estudos, assim, voltados para essa questão que é possível sempre a gente desenvolver funções ao longo da vida. Eu gosto muito dessa área de neurodesenvolvimento, inclusive, no meu mestrado eu apliquei um pouco com as pessoas em situações de rua que foi o meu mestrado, né? E eu trabalho bastante com o Bonofrenbeni, não sei se vocês conhecem, né? É um cara que é muito legal porque ele tem uma abordagem do desenvolvimento interligando com o ambiente e com o social, né? Então, o cara é muito bom. Mas, também falando assim, tem um livro de neurodesenvolvimento, esqueci o nome agora, mas neurodesenvolvimento humano. Neurodesenvolvimento, que daí ele vai colocando, não, é desenvolvimento humano, que daí ele vai colocando, ela vai colocando as etapas desde características especiais do desenvolvimento já na infância, na adolescência, na vida adulta e, enfim, nessa diferenciação. No neurodesenvolvimento espancel, que eu acho que é mais os seus questionamentos, né? Eu fiquei, eu não sabia do conteúdo de pesquisas que se tem nessa área, assim, aí eu fiquei impressionada, né? Porque a gente consegue diferenciar, por exemplo, um bebê de seis meses de três meses com comportamentos específicos, por exemplo, assim, do olhar, né? Por exemplo, tem alguns comportamentos de firmeza, de pezinho que ele precisa ter, que é característica do desenvolvimento típico normal, do neurodesenvolvimento, e que a gente não faz nem ideia, nem ideia. Eu achava que essa disciplina deveria ser obrigatória na faculdade, sabe? E a gente não tem essa, pelo menos o MEC não exige isso, só existe que a gente estude o desenvolvimento humano, mas não estude o neurodesenvolvimento, que são específicos. Daí, quando tu estuda o desenvolvimento humano, você fala, ah, vou estudar Piaget, Vigotes, que são caras fenomenais, só que tem muita coisa a mais também, né? Então, tem essas questões muito específicas, linguagem, fala, dessa questão, por exemplo, assim, ah, fala, se eu não me engano, nas dois anos, você precisa já estar falando, eu acho que é 50 ou 20 fonemas, uma coisa assim, específica. Então, tem tudo pesquisa na área explicando um pouco disso, né? Eu não sei se eu respondi alguma coisa, ou tem alguma coisa específica que eu podia te responder. É, então, nós temos uma disciplina de neuropsicologia. Show, show de bola, diferencial daqui da facência, então, é um diferencial, porque nem todas as áreas tem. Eu tive que, eu já gostava de neuropsicologia na faculdade, Raquel, eu fui monitora de neuroanatomia, e eu, aí tinha uma neuropsicóloga lá, e que eu busquei, né, conhecimento, mas eu tive que caçar, assim, porque não tem, que legal que facência tem. É, acho que a gente vai, né, acho que o dia de hoje eu queria agradecer à professora Marília, vamos bater palmas. Obrigada, obrigada. Ela é muito curiosa, né, Marília? Ela é impressionante, assim, bem, mais do que eu, então, eu acho interessante ela, assim. E aí, agradecer vocês também pela atenção, pelo dia de hoje. Amanhã a gente tem mais, né, amanhã a gente vai trabalhar um pouco a questão da tecnologia específica e como a saúde, né, juntar saúde e tecnologia, como é que a gente já pode trabalhar a questão das qualidades de vida. Então, eu espero todos amanhã. queria lembrar que agora, na saída, vai ter um QR Code para a presença, então, vocês vão passar. Bruna, onde que está o QR Code? Está com você? Está lá atrás? Ah, lá, você chega ali na mesa, já tem o QR Code, é só passar lá o QR Code e uma coisa acontece. A hora que vocês colocam o QR Code vai ter alguma coisa para vocês fazerem a presença. Muito obrigada, até amanhã, esperamos todos aqui. Obrigada, Marília, Maísa, e até amanhã.